Salve galera, você produzindo aí para os vídeos, ajeitando os cabelos e não cuidar nada? Amarrando o cabelinho. Você produzindo para a filmagem? Hoje temos vídeo de review da China. A China é bombando. Não existe melhor coisa do que receber algo que vem da China. E esse veio rápido, né? Dez dias, né? Uns 15 dias, não é? Vamos ver se funciona, vamos mostrar aí para vocês verem. Então, o que temos aqui, gente? Temos um, como é que se fala? Um detector de gás. Um detector de gás. Devido ao trágico acidente dos campistas lá em Gramado, né? É, daí nós falamos, vamos se prevenir também, né? Vamos comprar o detector aí. Compramos então para testar, tá? É um detector barato que a gente encontrou. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês como ver se funciona, né amor? Eu acho que vai funcionar, vamos ver. Porque é da China, né? Xing Ling, velho. Não sei se vai bombar. Vamos ver. Olha, a exibida está trabalhando. Trabalhando um pouquinho. O que trabalhando está fazendo aqui? Está fazendo o quê? Está na hora do vídeo? É vídeos, é review, meu querido. Vamos falar do quê? Ah, da coisinha aqui? Então, vamos mostrar aqui. Vamos abrir, vamos ver, né? Olha o que é um cara equipado, ó. Olha, ó. Mostra para o povo. Da onde que vem isso aqui? Da China também. Nós adoremos coisa da Aliexpress, que durada. Isso aí é uma faquinha cartão, né amor? Olha, que beleza. Só que nós estamos esquecendo como é que fecha agora. Aqui, ó. Mostra aí para o povo. Vamos abrir o bagulho aqui para ver. Aí, ó. Beleza, cara. Aí a faquinha, ó. E aí? Tchan, 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 tchan. Ó o bagulhinho, mas deve ser uma porcaria isso aqui. Vamos ver se vai prestar ou se isso aí vai ser para fogo. O que veio junto aí? Mostra para o pessoal. As coisas, ó, as buchinhas, os parafusinhos para pendurar na parede. Deixa eu ver. Ai, que legal. Já começou a querer. Já quebrou. Olha as coisas, mas tá louco, olha. Tu quebrou de cara, amor, né? Vamos ver. Tá, e as pilhas estão onde agora? Estão aqui em cima as pilhas. Vamos ver como é que é. Olha, vai três pilhas, ó. Quebrou ou não? Não, já arrancou fora, ó. Ele vai três pilhas, ó, pelo jeito, né? Pilha grande. Será que tem uma pilha ali? Tá, nós agora. Vamos ver se achamos aí. Vamos ver, vamos ver ali se tem em cima. E aqui na frente tem o quê? Um botãozinho, mas aqui não dá para ver nada, né? Vamos botar as pilhas agora. Tá, vamos pegar aqui os pilhas e vamos testar. E mostrar se vai dar certo. Vamos ver se vai bombar, vamos meter fogo em tudo. Tchan, tchan, tchan. Achamos! Tem uma pilha agora. Ah, rasga fora tudo. Três pilhas assim, dessas normal aqui. É o tamanho normal de relógio, né? Não é aquela pequenininha de controle, né? Não, é normal. É comum que diz. É, então esse aparelhinho aqui a gente pagou vinte e oito reais, né amor? Vinte e oito reais, é uma pressão, né? Se funcionar, depois a gente bota o link na descrição, né? Olha, apareceu um negócio ali, vamos ver o que é. Ah, acho que ele está calibrando. Está calibrando, é. Pelo que eu li no... Ah, é, nós estávamos olhando ali antes, ó. Quarenta, acho que no zero ele fica calibrado ali. Vamos esperar ele zerar, que eu acho que ele está nesse processo aí detectando o gás que tem no ambiente para zerar, né? Daí depois vamos mostrar aí qual que vai ser o próximo passo. Então, ó, já calibrou, né? Ele fica apagadinho. Ele apaga. Vamos ver se funciona agora. Vamos fazer o teste. Tem um aqui no fogão aqui para ver. Eu acho que ele ia ficar apagado para o consumo ser baixo, né? Vou pegar o gás aqui. Vamos lá. Bota bem em cima. Ó, eu botei, ó, abri o gás aqui agora, ó. Vamos deixar ele aí. Nossa, que cheirão de gás, gente. Tenta apertar a telinha que eu acho que daí ele começa... Ó, vamos ver. Ele está zerado ainda? Vamos ver. Vamos ver quanto tempo vai demorar para... Para... Para ativar, né? A gente está com... Também aqui do lado, nós vamos ver como vai a nossa respiração, né? A gente desligou a luz aqui para... Para ver se... Para vocês enxergarem melhor, tá? A partir dos 30, detectou aqui 30, ele começou a deixar a luz ligada. Então, quando ele apita... Quando ele começa a ver que está ficando perigoso o negócio, que tem gás, ele fica ligado a essa luz azul, tá? Agora vamos ver quando que ele vai começar a apitar, que é realmente o perigo, né? Ah, vai, olha esses gás aí, tá louco, como é um troço, ó. Quase morrendo. Abre fora a janela aí, pelo amor de Deus. Esse review nosso tá perigoso. Vou desmaiar, gente. Tá perigoso. Não teve jeito de você apitar. Vamos fazer explodir tudo essa merda aí. Após quase morrermos com o gás aqui, estamos tentando colocar o gás dentro de uma sacolinha, olha aí, ó. Vamos ver se vai dar certo. Será que não ligou a boca errada ainda? O balcão deve ter ligado a boca errada. Olha, ele tá subindo. Olha aí, ó. Já bombou, ó. Já avisou. Ó, 130, 150, 170. Nossa senhora. Já tá dando alerta. Já alertou. Então, na verdade... Vai explodir tudo, meu Deus do céu. Ele liga quando realmente tá perigoso o negócio, entendeu? É, quando o troço vai pra explodir mesmo, ele apita, ó. Tipo assim, se tu deixar... Vamos desligar, mas o que o gás tá caro? O preço que tá o gás aí, Deus livre. Só que, tipo assim... Tá pitando que deu um doido agora. Agora tá baixando aí. Agora apita que não para mais, ó, desgraçado. Não fazem esse teste em casa nunca. É. Tu gasta uns 30 reais de gás por isso. E não para mais agora de gritar. Ele tá doido, ó. Mas funciona, funciona. Aí ele tá baixando, ó. O barulho também dá pra se escutar de boa se tiver num lugar, né? O bom seria colocar em vários lugares, eu acho, da casa. O motorhome, né? Em cima, no teto, ali, já. Beleza. E agora virou até festa de São João aqui. Estamos fazendo altos testes aí pra ver se funciona ou não. A gente tá desconfiado que ele é sensor de fumaça também. É. Vamos botar fumaça aí. Vamos ver se com a... Ó, já tá pitando, hein? Vamos ver se com o... Com o fogo também ele vai detectar, no caso, né? Se tiver pegando fogo alguma coisa. Acho que precisamos... Ó. Já tá ativando aí. Já ligou aí, ó. Tá subindo. Vamos ver se... Tá em quanto? Tá em 120. Ó. Ativou também. Já bombou, ó. Então tudo que é acima de 100, que começa a ficar... Perigoso. Perigoso ele aciona. É. Então é de gás e detector de fumaça. É. Incêndio, né? Incêndio. Incêndio. Legal, né? Nós achávamos que era uma baita de uma porcaria e no fundo o negocinho é bom até. Chega, vendo que senão vai ficar louco esse barulho aqui. Agora até que ele para. Ó, só uma fumacinha. Olha, ó. É, e nem... Ó, nem tinha. Nós nem fizemos fogo mesmo, né? Mala é mal fumacinha, é. Mala é mal, ó. Já acusou pra caramba. Então, pra quem quiser, tá aí, ó. R$28,00. R$29,00 foi pagado, né? Então... Nós acham na galeria dos Lossbidu. É. Compramos no AliExpress. Filma, filma, filma. Filma, 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 filma. O detector de gases oficial? Agora testemos mesmo ver se funciona o negócio. E tá aprovado. E ó, BC Motorhome aqui, ó. Tá bombando, ó. A casa cheia. O pessoal trabalhando até de noite agora, né? E agora tivemos um convite do Café no Sistório. Tivemos um convite inesperado, ó. Temos cafezinho Olha ali Só o cheirinho está matando com nós Cafeteira chique Foi só nozinho aqui que já não funciona mais Olha o pessoal Tão se investindo Tem os motorhome Top Esse aí eu quero pra mim Estamos chique Vamos tomar um cafezinho Será que não está saindo nada aqui? Vamos esperar Ah está sem água? Capricho então Conclusão final então Muito bom Na verdade a gente tentou fazer na boca do fogão Só que não é gás suficiente Para ele apitar Porque não chega Ao ponto de tu ficar Morrer né Com aquele gás que está saindo Acho que tem que ficar um bom tempo Tem que ter bastante gás Assim né Quando está bem espalhado Daí ele apita Ele apita no 100 Então acho que é quando realmente está Prejudicando a Ficando em risco a tua saúde Tanto de gás quanto de fumaça Tem com certeza Deve ter aparelhos melhores né amor Mas só que isso aí é um aparelhinho baratinho Funcionou a Visimo Test aí funcionou Barato aí para quem quiser comprar Então vai deixar ali na descrição Do Aliexpress Que é vida né Coisa boa e meio rápido né 10, 15 dias chegou Vale a pena eu acho Colocar em vários lugares do motorhome Como é um aparelho baratinho né Comprar uns 3, 4 né Bota um em cada cômodo né Eu me arrependi Porque acho que eu estava pegando mais um Para colocar um em cima do fogão né E um mais para trás Perto do banheiro ali né Onde fica o aquecedor né Então colocar em vários lugares né Funcionou então O pote da China Não sei quanto vai durar Mas enfim funcionou É vamos lá Vamos instalar a nossa futura casinha né Fechou Valeu pessoal Tudo de bom Valeu Valeu E comente se gostaram de review da China Uma dessas vão importar mais coisas né E se inscreve aí Comente e compartilhe e tudo certo Valeu Valeu Tchau